E depois que eu baixei essa aqui no Fonte do Funk, vou até apertar Aí ó, ei Diego Gomes, não adianta, de janeiro a dezembro o vagabundo vai ter que ouvir falar de nós Eles querendo ou não, mas a bala com meia, o placo vai apertar E a Gomes tá aí, que não vai ecoar Mas a bala com meia, o placo vai apertar E a Gomes tá aí, que não vai ecoar Que nós é boda, todo mundo tá sabendo, só moleque sagaz que vem formando nosso elenco Fumaça sobe, o QG fica pequeno, corta o baralho Se tiver ronda, tô dentro Um dos contatos, não para de perturbar Já falei pra ela, não posso me apaixonar Depois do show, você sabe como é São uma, duas, três, quatro, cinco mulheres E se quiser bagunça, vamos bagunçar também Sabe que na pista, nó não reza pra ninguém Nós quer a paz e ver o morro tranquilão Quero ver peitar a nossa gestão Mas a bala com meia, o placo vai apertar E a Gomes tá aí, que não vai ecoar E a Gomes tá aí, que não vai ecoar E a Gomes tá aí, que não vai ecoar Que nós é foda, todo mundo tá sabendo Só a mulher que sabe, acho que vem formando nosso elenco Fumaça sobe, o QG fica pequeno Corta o baralho, se tiver ronda tô dentro Um dos contatos não para de perturbar Já falei pra ela, não posso me apaixonar Depois do show, você sabe como é São uma, duas, três, quatro, cinco, mulher E se quiser bagunça, vamos bagunçar também Sabe que na pista, nós não reza pra ninguém Nós quer a paz e ver o morro tranquilão Quero ver peitar a nossa gestão Mas xabalá com o bê, o bloco vai apertar Iago Gomes tá Iago Tote, Iago Tote E não vai recuar E não vai recuar O pé